Esse sou eu. E esse sou eu. Eu já selecionei a foto do Geleia e a minha foto, cara. E agora a gente vai misturar e... Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Que isso, cara? Que horror! É, eu vou falar pra você que eu nunca me imaginei de barbinha, viu? Então, você pegou uma foto meio veinha, né? Que eu tô sem barbinha, tô de barbinha. Peguei, pegou a veinha. Cabelo colorido, meio mal passado. Mas a nossa missão não acaba por aqui, Geleia. Porque depois da gente misturar dois rostos, a gente vai ter que jogar nessa tireliche. E no digote, que é a melhor foto, até o apaga. Que é a pior junção de todas. E agora me diz. Essa daqui, cara... Cara, isso tá muito amaldiçoado, mano. Tá amaldiçoado, tá horrível. Eu colocaria no credão. Eu colocaria no credão. É que não parece nem eu, nem você, tá ligado? Só que ao mesmo tempo parece os dois. É, parece uma pessoa bem diferente. O sorriso ficou... Que isso, foi uma coisa que ficou bem estranha. E a gente tem aqui essa roleta com seus youtubers favoritos. E roletando a roleta, a gente vai achar o próximo youtuber pra colocar que vai ser o... Cadu. Beleza, beleza, tudo bem. E quem vai misturar o rosto com o Cadu vai ser o... Eu chuto que é o Cadris. É... O Nate. Errei. O Knight. Mano, pior que os dois, tem a personalidade muito igual, galera. Quando eu digo igual, é muita. Você acha? Eu tenho certeza. Os dois gostam de rock, os dois gostam de preto. Assim, já é o suficiente. De onde é que você tirou que o Knight gosta de rock, mano? O Knight só escuta forró. O quê? É sério. É. E a tatuagem dele é de mentira. É só personagem. Não, o Jalef tá mentindo pra mim. Primeiro a gente tem aqui a foto do Cadu usando o chapéu do Cruzeiro, a camisa do Atlético, um completo criminoso. Meu Deus. E aqui a gente também tem a fotinha do Knight. Vamos mesclar então, o resultado vai ser... Mano, o formato do rosto é parecidinho até. É parecidinho, os dois tem cabelinho longo e tal. O Knight tá de óculos, né? Vamos ver como é que vai ficar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bizarro. Ó, ficou bonitinho, pô? Você gostou? Achou bonitinho? Rapaz. É. Cara, eu acho que ficou certinho, mano. Acho que ficou certinho. Tá, essa é a fotinha aqui, Jalef. Você achou bonitinho? Cara, ah, tem bonitinho. Eu colocaria no bonitinho só. Ó, eu colocaria no é. Mas como você achou bonitinho, eu não posso negar que a camisa do gale tá muito bonita, vamos colocar no bonitinho, vai. Mas tem o chapéu do Cruzeiro ali, não quer botar na paga, não? Não, isso a gente releva. E girando a roleta de novo, o próximo youtuber vai ser... Nossa, Marcelão. Marcelo DRV. Curioso, curioso. Eu vou cravar, vai ser o Marcelo Mendraque, velho. Não, pô, vai ser a Juliama Inic... Oh, NERB. Nossa. Ok. Nem tem o rosto da Juliama Inic... Eu confundi com a Nulu, cara. Não. Isso aqui vai ser uma monstruosidade. Vai ser uma monstruosidade. Isso aqui é a certeza que é a paga, Jalef. Meu Deus. Meu Deus, ficou bonito. Ficou bonito. Você achou, mano? Você não... Ficou bonito. Você não achou? Cara, a gente tá discordando em tudo, velho. Ó, não, não, não. Calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou te provar que ficou bonito. Olha aqui sem ver a boca, o resto da boca. Assim tá bonito. Tá, 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 tá. É verdade, é verdade. Agora essa boca é monstruosa. Cara, sem a boca parece um pouco brilho, mano. Sim, pô. Eu achei bonitinho, eu achei bonitinho. É, bonitinho, tá ligado? Não é no meio termo, né? Igual foi do Cadu. É, eu acho que dá pra jogar por aí, dá pra jogar por aí. Eu achei o Cadu Night mais bonitinho. É, por enquanto aí não teve nenhum apaga, nenhum gol. A gente vai falar, meu Deus do céu. Vai ser difícil conseguir trabalhar desse jeito. Vamos girar a roleta então e o próximo youtuber vai ser o Beto. Beto. Nossa, o Beto. Betão. Tá, Beto e Jazz Ghost então. Pra vem. Beto e Jazz, vamos ver. Jazz Ghost, Jazz Ghost. Nossa Senhora! Meu Deus. Vai juntar o homem e a mulher agora, cara. Será que vai virar Betagamer ou Emiluvico? Emiluvico. Eu acho, eu acho que Emiluvico. Vamos selecionar então a Emilivic, beleza? Tá com a fotinha dela aqui. Beleza. E o Betão Gameplays aqui, ó. A foto do Beto. Tá os dois, vamos juntar. Nossa, o que que é isso? Cara, eu vou ter pesadelo hoje. Vai vir aberração, vai vir aberração, véi. Mano, pior que talvez não, tá? Você acha que vai dar bonitinho? Cara, eu tô olhando pras fotos ali, tá umas fotos parecidas, talvez a IA faça um trabalho bom, mano. Eu não sei, cara. É Emiluvico. É Emiluvico. Não lembra um pouco o rosto, sei lá, o olhar do zoom, não? Cara, você acha? Cara, eu achei, eu sinto muito o zoom. Eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que dá pra melhorar. Vamos falar o seguinte, ó. Eu vou colocar o Beto aqui em primeiro e na segunda foto eu coloquei Emilivic. Talvez dê uma coisa melhor, entendeu? Velho. É, o Beto é japa, véi. Ele não é japa. É japa, véi. É japa, véi. Caraca, mano. Ficou japa, viki. O Beto viki, véi. Esse, eu não lembro nada não, véi. Eu acho que você vai concordar comigo. Esse aqui é credão. Esse aqui é credão. Cara, é credão, mano. É credão. É credão com certeza. Ó, até agora ninguém cravou aqui. Não. Mas se liga só. Vai cair no Lucão e no Feuripe. É o Feu e o Lucão. Cara, eu cravo o Jess. Hum, Hurtão. Beleza. Hurtão. E o próximo, você acha que vai ser quem? Alexei, mano. Alexei, vou ver. Poxa, não tem como não cair o Alexei. Não caiu ninguém com A ainda. Outro da família queira? Cara, dois na sequência só. Tá, então primeiro a gente tem o Hurtig. E o segundo nós temos o Davi. Eu acho que vai dar uma comendação bonita. Eu acho que vai. Eu mandei nessa foto. Então tá... Agora... O vai ficar mais novo. O Davi que tem que ajudar. Ó, porra. Ah, tá trabalhável. Aqui, ó. Tá trabalhável. Mas se você der um zoom, parece que ele tá usando peruca, véi. Mas eu acho que tá bonitinho. É isso aí, é isso aí, pô. Acho que tá bonitinho, mano. Vai que é calvo, né? Não pode julgar também. É. Aqui a gente entrou em concordância. Só que a gente ainda tem que decidir uma coisa aqui, né, Geleia? Do credão e do bonitinho, qual que tá mais bonito? Você acha que é o Cadu e o Nate ou o Hurtig e o Davi? Ah, calma. De vez, calma. Qual que é mais bonitinho? Do bonitinho? Qual que tá mais bonito? Qual que tá mais bonitinho dos dois? O Knight e o Cadu, pô. Tá, então tá na ordem certa. Do credão? Entendeu o que falar? Tá errado, tá errado. Esse aqui. Mano, será que a gente não tem que descer por apaga, véi? Acho que é bom. Acho que a gente tem que descer por apaga, mano. Essa minha barba te destruiu, meu. Essa aqui tá muito bizarra, cara. Ela já me destruía, por isso eu tirei, mas agora ela te destruiu. É, perfeito. Agora vamos aqui, vamos girar a roleta. Eu quero que venha uma youtuber menina agora. Geleia de novo! Oxi! Hum... Geleão. Tá valendo, tá valendo. Vamos ver como que vai ser. Nossa, Geleão em desgosto. Gele... Que? Meu Deus. Eu e a Emily Vick, véi. Vamos ver o que vai dar isso aqui, cara. Não, ó, pega outra foto minha, meu. Na moral, a minha foto tá muito credão. Qualquer coisa com a minha foto vai dar credão. Vamos pegar outra foto, então, do Geleia, aqui, ó. Esse aqui é o Instagram do Geleia, e eu vou até deixar você escolher a foto, cara. Vai lá. Eita. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Não, não, vai ficar ruim. Vai lá. Escolha a foto. Cara, eu acho que não tem nenhuma foto atual no meu Instagram, mano. Eu tenho que atualizar. Eu vou mandar uma de agora. Manda uma pra mim, por favor. Tá, o Geleia escolheu essa foto. Beleza. E a Emily Vick. Tá, cara, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu acho que vai dar... Nossa, será que vai dar outra paga? Cara, se eu cair outra paga, eu vou ficar muito triste, mano. Meu Deus. Cara, é um credo. Não é uma paga. É um credo. Não quer inverter, não? Botar a Emily primeiro pra ver o que acontece? Vamos reverter, vamos reverter aqui, ó. Emily Vick primeiro. Ficou parecendo... Sei lá, o Neville Longbottle, mano. Aqui, ó. Vamos generar. Ah, mano. É literalmente o gelé de peruca, cara. Ah, cara. Pô, esse aqui... Não, mas pra mim, minha opinião, minha sincera opinião. Os dois é credo. Não chegou no nível apaga de bizarrice, não, entendeu? Você acha que é apaga? Mano, eu acho que... Eu acho que é apaga, velho. Imagina eu com esse cabelão aí, mano. Não. Ah, de longe dá pra botar no credão, ó. Pequenininho assim dá pra botar no credão. É, eu vou deixar no credão, então. Vamos deixar no credão. Só não dá azul, gente. Tudo bem, geleia, não preocupa, não. Porque agora na roleta, a gente não tem mais o geleia, mas tem todos esses youtubers aqui. Eu quero ver qual que vai se encaixar no quadro God. Tá girando e... O Joji. O Joji. Legal, acho que, pô, legal, tem potencial. E o próximo youtuber é o Je... Mano. Caraca. Caraca, você vai ficar doido. Tá, aqui tá o Joji, a foda dele tá bem legal. Tá maneiro, tá maneiro. E aqui o Jezinho, velho. Vamos juntar os dois. Mano, será que vai ficar um Joji de barba? Cara, eu acho que os dois são... São boa pinta, né, mano? É. Nossa. Cara, virou o Jazz pro cabelo do Joji, simplesmente. E aqui eu gostei. Ficou fofinho, velho. Só é estranho porque a gente tá acostumado a ver os dois, mas tipo... Vamos trocar de ordem. Ah, cheguei na festa e tá o Jojost ali. Tá o Jojost. Vamos ver o Jazz na tua agora, ó. Nossa, velho. Me desculpa, mas tá parecendo o nome da caverna, velho. Tá parecendo. Mano, mantém o outro ali. Tá ali, ó. Tá ali embaixo. Tá aqui embaixo, calma aí. Vamos manter o outro, cara. Esse aqui eu gostei, eu achei bonitinho. Cara, você achou bonitinho, mano? Eu achei é. Você achou é? Vamos deixar no é, então. É porque eu achei fofo, velho. Eu achei fofo, mano. É que é o Baby Joji, né? É o Baby Joji, mas e aí? Qual que você acha que tá na frente, cara? Ah, eu acho que deixa assim, deixa assim. Deixa assim, deixa assim. Beleza. Mano, ficou muito amaldiçado o Jazz com esse cabelo do Joji. Tá, aqui agora vai sair... A Katelyn. A Katelyn, beleza. Beleza, a Katelyn. E o próximo, imagina sair alguém dos Rossos de novo, cair os dois. Acho que é o Cadres, mano. Nossa, só o que eu falei. Caraca. Mano, isso aqui não vai dar bom, não vai dar bom. Porque o rosto que o Robson tá fazendo não tá legal. Não tá legal. É, vai ficar estranho. Vai ficar bem estranho, velho. Meu Deus. Mano, mano, tá parecendo o Igão, velho. Tá parecendo o Igão. Quê? Sério? Não, pô, como assim? Não, pera aí. Ah, esse? Esse aqui. Vai falar que não tá parecendo, velho. Verdade, 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 verdade. É o Igão, velho. Nossa, eu tava pensando no Igão do pode pá, mano. Não, vamos trocar. Aqui, ó, vamos colocar o Robson e a Katelyn. Eu acho que assim pode dar melhor, tá? Eu acho que pode dar melhor. Eu acho que não, mano. Eu acho que vai ficar mais bizarro ainda. Nossa. Eu falei. Bota ali pro Igão. Bota pra esse daqui. O que você colocaria? Cara, mano, isso aqui pra mim é um credão, cara. Credão. É, eu diria um é. É, cara, acho que, mano. Mas eu vou deixar no credão também. Vou deixar isso aqui no credão, velho. Caraca, as Emily e Vick tudo no... Mano, todos os rosas tão no credão, velho. Não, 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 não. Você tem que prestar atenção numa coisa. Pra poder entrar no credão, é duas coisas. Ou é o Garei, ou é o dos rosas. Ponto. Tem que ser um dos dois. Mas tá bom. Vamos gerar a boleta. Caraca, mano. É aqui, ó. Caduchin. Caduchin, legal. Eita, lasqueira. Vamos ver como é o que eu tô falando. E o próximo é o Lucão. Cravei. Meu Deus. Quase. Tá, temos aqui o Caduchin e temos aqui o Robin. Esse aqui, supostamente, meramente interessante. Véi, será? Nossa. Eu não consigo reagir, mano. Não tenho opiniões. Bizarro. Vou inverter aqui, então. Vamos colocar o Robin e o Caduchin do outro lado. Ó. Cara. Mano, não é pra nada, não. Não é pra nada, não. Dá pra trabalhar. Tá bem com o estilão do Mendraque, tá? Eu gostei muito. Não foi pouco. Parece o Mendraque. Véi, eu gostei muito e não foi pouco. Discorde-me. Não fale que eu tô maluco. Mas isso aqui, cara, eu colocaria aqui, véi. Não, de forma alguma. Você não colocaria. Você tá superestimando por causa do terno, cabelo colorido, não sei o quê. Eu acho que é um bonitinho na frente de todos. Bonitinho na frente de todos? Eu gostei muito. É. Gostei muito dessa foto aqui. Mas tá bom. Cara. Vamos deixando bonitinho. Eu acho que terão melhores. Vamos dar uma olhada aqui, então, na roleta. Vamos girar. Caiu. Cadres. Cadres. Cadres, ok. Cadres. Nossa, imagina cadres e problems, mano. E o cara é legal. Cadres e açuquinha, véi. Cara, esse aqui apaga. Apaga total. Apaga total. Tenho certeza, mano. Apaga, apaga. Tenho certeza. Mano, imagina o Jojo sem cabelo grande. O Jojo? É. Você acha que é o Jojo? Pareceu, véi. Tá, eu tô curioso agora. Eu quero inverter, quero inverter. Mano, você tá me sendo muito peruca, véi. Não. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Apaga, eu acho, mano. Vai, vai de apá, véi. Aqui, ó. Bem apaga aqui. Eu acho que ficar invertendo tá ficando injusto, tá? Porque daí a gente tá escolhendo melhor. É, faz sentido. Vamos parar de inverter. Eu cair primeiro na roleta. Porque a gente tem que pegar o fazer tier list, mano. Então, vamos lá. Aqui, ó. Caiu no fio. Cara, não é por nada. Mas se cair no chip, acabou. É God. Juntar os dois ali, fi. E na papilha. Nossa, papilha, mano. Eu tô maluco se eu tô achando que isso aqui vai dar muito bom. Cara, eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que vai dar muito bom. Lembrando que não vale inverter, então... Não vale. É a ordem que a roleta escolheu. Apaga, pelo amor de Deus. Apaga. Meu Deus. Olhando de longe assim, eu acho que eu colocaria no E. Ou no bonitinho, de longe. Lembra como... O feupilha... O feupilha e o... Parece o Justin. Parece, parece, velho. Pequeno. Não sei. Credão, credão. Credão. Credão, acho que aqui na... Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí. Perfeito. Vai rodando, vai ganhando. E o primeiro é Ana Castela. Quem é isso, cara? Ela é youtuber, não. Mas todo mundo gosta dela. Pô, eu sou muito fã dela, mano. Todo mundo ama Ana Castela. Todo mundo ama Ana Castela. Quase que ela de novo. Tá, cara. Caraca. Ana Castela. Cara, cara. Vai dar bom, hein. Vai dar bom a barbinha do fix ali. Vai pegar um... Vai ficar um ano castelo. Calma, legal. O ano castelo. Castelão. Não, não foi. Cara. Eu achei, ó. Eu achei trabalhável. Sabe o que eu acho que atrapalhou aqui? Foi esses cachos aqui de cabelo, entendeu? Se não fosse esse cachinho aqui, acho que tinha ficado legal. Cara, eu achei bonitinho, mano. Mano, ficou um cantor sertanejo. Tá ligado? Vou confiar. Vou confiar no Gela. A Gela nunca falha, né, cara? Nunca falha. Vou deixar aqui, mas... Eu confesso que eu colocaria no credão, no mínimo. Caraca. Tá, e a roleta tá diminuindo. E vamos ver quem vai cair agora. Meu, bonitão. Bom, eu quero cair com o Mendraque e... Xinglau, xinglau. Nossa. Tinha que ter sido ao contrário, hein? Agora já era. Agora já era, filho. Meu Deus. Pô, tá parecendo um ser humano. Mano, eu tô parecendo a Mônica, véi. Que isso, cara? O que você colocaria nesse aí? Cara, eu não acho que tá aberração a ponto de apaga. Não, mano. Pior que pequeno, tá, véi. É verdade. Que, ó, credão apaga. Pode julgar. Acho que apaga, acho que apaga. Apaga? Que isso, cara? Mano, olha o açúcar cadres ali, viu? Que horror. Talho, próximo. Caiu no void. Ok. Perfeito, perfeito. Potencial, potencial. Vejo potencial. E aqui agora no progress. Nossa. Acabou o potencial. Cara, acho que vai ficar bom porque a foto tá muito ângulo igual, véi. Assusta, tá um ângulo bem bom. Caraca, véi. Mano. Rapaz. God. God. Cara, cara. Mano, God. Eu vou ter que testar, Jelé. Eu vou ter que testar, velho. Eu vou ter que testar. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, véi. Acho que vai estragar, mano. Será, mano? Eita. Meu Deus do céu. Achamos a combinação perfeita. Mano, Godzão. Godzaço. Caraca, mano. Sabe quem tá me lembrando um pouco? Sabe quem tá me lembrando um pouco? Xinglau. Não sei. Não, tá me lembrando o Inê, véi. Não sei por quê. Ô, louco. Tá me lembrando o Inezinho. Mano, tá me lembrando o Xinglau, véi. Tá. Mano, não tem jeito. Godz, né? Godz demais. Pra quem desmereceu. Demais, demais. Eu não falei nada, viu, galera? Não falei nada. Vamos lá. Próximo, próximo. Zoom Astronauta. Beleza. Maravilha. E temos também de segunda opção, Loppers. Hum, combinação boa, véi. Então a gente tem o Loppers primeiro. E aqui no último nós temos o Zoom. Porém que essa carinha do Zoom aqui... Será que vai ficar bom? Vai dar ruim, vai dar ruim. Se o Zoom estivesse fazendo um sorrisão, ia ficar perfeito, véi. Tá. Hum. Hum. Eu acho que esse aqui... Cara, acho que meio que caiu naquele vale da estranheza, tá ligado? É, cara. Eu acho que foi o cabelo, talvez, que atrapalhou um pouco. É, ué. Mano, vamos descer o Vixia no castelo. Mudou de ideia, né? Cara, bota ele no credão, mano. Não tô conseguindo tancar esse bonitinho, véi. Voltei atrás na minha escolha. Eu tinha avisado que era credão. No mínimo, credão. Ó. Tá, a roleta já tá acabando, Galeia. Quem será que vai ser os finalistas, hein? Nossa, o Bernie, mano. Tá, temos o Bernie. E temos também... Pedro, cravei. Não, pô, vai ser o Muca. Muca. Muca, Muca, mas é fácil. O problema é que eu acho que devido à qualidade da imagem do Bernie, pode ficar um pouco atrapalhado. Olha! Hum, bonitinho, véi. Olha, parece um personagenzinho de algum filme nórdico, tá ligado? Cara, me lembro muito do... Parece o Dobby. Não, tadinho. Cara, ó, ó, geleia, geleia. A foto desse jeito aqui, eu colocaria num E, mano. É, é, é. É, é. Aqui um E, bem aqui, ó. Mano, esse zoom aí não tá E, mano. Assim tá bonitão, né, véi? Tá parecendo a linhagem da família do Primo Rico, pô. Vamos colocar aqui no bonitinho? O quê? Você vai subir? Vai descer? Eu ia descer? Descer? Cara, se for pra descer, mano, acho que ele ia aqui, tá? Ô, louco. Não, mas você que sabe. Eu desceria o zoom. Aqui? Não, 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 não. Pra aí. Ou dá pra manter também, tá ligado? Sei que... Cara, vamos deixar ele ali, vamos deixar ele ali. Eu quero achar mais um God, velho. Só tenho um por enquanto. Esse aqui tá muito lindo. Tá, tá girando, tá girando. Lucas Clash. Opa, potencial. E potencial, tem potencial, deveria dar foto. E temos também... Meu Deus. Rapaz. Rapaz. Será que ele vai dar um God? Dois bonsaço, cara. Que isso? Mas, olha, mais com mais é... É menos. Não é, não é. Ah. É, tá maneiríssimo, tá maneiríssimo. Acho que tá bonitinho, tá bonitinho. Caramba, velho. Se a Photoshop tivesse num ângulo melhor, teria dado um God ali. Teria, teria. É verdade. Mas tá bom, temos aqui um bonitinho. Esse aqui, primeiraço. Nossa. Primeiro, primeiro. Pioca, olhando assim, cara, muito bonito, tá? Olhando assim. Acho que ficou bem legal. Estaria entre o bonitinho e o God? Entre o bonitinho e o God, meu termo, concordo. Vamos ver quem vai cair. Coletacionais. Antônigo. Manda um verso bom. E vai cair junto com o Leozinho. Fato. Não vai, vai cair o Naldinho, mano. Natan. Eita. Um dos dois. Tá, juntando o Tônigo e o Natan. Nossa, os dois de óculos. Vai dar uma bagunça isso aí. Se bem que eu acho que eu devia ter... Caramba, mano. Não é por nada. Eita. Não é por nada. Mas esse aqui parece um pai, sei lá, o pai do Tônigo ou o pai do Natan. E tá bonitão. Cara. O da God. É um pai God pra mim, velho. É, mano. Maneiro, maneiro. Eu curti. Pai God, tá? Mano, como é que ele pegou o olhar do Natan se ele tá de óculos? É, como ficou muito bom. Vamos inverter? O Natan e o Tônigo pra ver, Jeléão. Acho que pode dar coisa boa aqui, tá? Acho que vai ficar ruim, mano. Vai bugar o óculos. Ficou. Não, ficou ruim, tá? Eu acho que ficou bonitinho, velho. Não teve erro nessa daqui. O pai ali tá melhor. O pai tá melhor. O pai tá melhor. Acho que tá bonitão. Colocar o pai no bonitão? Aqui, ó. Bonitão. Pai bonitão. Eu gostei, velho. Se fosse um pouco mais juvenil, assim, a gente poderia trocar. Mas tudo bem, o importante é que agora a gente tem só esses youtubers aqui. Então provavelmente deve ter no máximo umas seis combinações, tá? Ah, tá girando a roleta então e caiu o Felipe Neto. Rapaz. Beleza. E quem vai juntar o rostinho com o Felipe Neto? É o quase que você crava. Será que vai tá bom essa combinação? Acho que a foda do Medrake não tá reta. Acho que tem potencial. Vamos ver. Meu Deus. Credão, mano. Credão, mano. Cara, eu apagaria total essa daqui. Dá pra apagar também, dá pra apagar. Eu tô contigo, eu tô contigo. É, eu acho que não apaga mesmo, velho. Não ficou com ela. É, tá válido, tá válido. Geleia, oficial, restam cinco combinações. Crava, vai, crava, crava. Agora vai dar stick do Daberude, mano. Não tem como dar outra opção. Nossa. Deu outra opção. Deu Sandega e Pedrux. Sandega e Pedrux. Já tão misturando as duas fotos aqui, o resultado vai ser Sandux. Maneiro, 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 maneiro. Gostei, gostei. Bonitão. Cara, falar pra você que juntando aqui, nessa perspectiva de imagem, pode até se encaixar no God, tá? Pô, mas acho que não chega perto do Problems Void, não, mano. Não chega, fica aqui, ó, tipo aqui, ó, de distância, entendeu? É. Aqui, ó, aqui de distância. O primeiro do Bonitinho, talvez? Não, 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 primeiro, não. Segundo, perdão. Segundo, vai. Tá, válido, válido. Segundo, segundo. Girei a roleta de novo e caiu. Enaldinho. Enaldinho. Vai ser Enaldinho e Leozinho. Ligons. Nossa. Enaldinho e Duda e Berude. Enaldinho e Berude. Pode gerar, cara. Tem potencial? Eu gosto, eu gosto. As duas fotos tão boas, tão boas. Cabou o potencial. Cabou. Caraca, mano. Credo demais. Super pra pagar. Boa, mano, acabou com o potencial dos dois, velho. Não é pra nada não, vamos fazer isso aqui? Não tô aguentando mais ver esse enredo não. Cara, por favor, por favor, por favor. Obrigado, obrigado. Tá, faltam seis youtubers. É o top três agora, os últimos que restaram. Alexei. Alexei e Ligons, mano. Eu acho que vai dar um Atos, hein? Opa! Eita! Ai, ai, ai. Carregando, carregando. Cara. Não tá feio, tá? Não tá feio, cara. Eu acho que tá um E. Não tá um E. Cara bonito. Eu acho que tá um E. É, tá um E, tá um E, tá um E. Acho que tá um Ezinho aqui, mano, olha aqui de longe. Olha de longe que bonitinho, velho. É, mas se dá Zoom, não fica E, mano. É, não pode dar Zoom, esse é o problema. Tá, os últimos quatro. Luluca e Ligons. Leozinho e Stick. Mano, Luluca e Ligons e Leozinho, três com o nome L, velho. Nossa, o que que eu falei? Leozinho e Stick. O pior que pode ficar bonitinho, pode ficar bonitinho. Não vai, tem o Stick, mano. Meu Deus. Eu falei, velho. Meu Deus. Você não gostou? Cara. Eu achei que ficou proporcional. Entendeu? Achei um E. Um E, eu achei que ficou proporcional. Ah, como combinado... É, né? É, né? É. Dá pra descer, né? Tá bizarro. Dá pra descer um pouquinho mais, né? Tem como tirar nada assim. Sobrou somente o Ligons e a Luluca. É o último e vamos ver o potencial. Então não tem que girar, né? Não tem que girar, não tem que girar. Eu acho que tem que começar com a Luluca. Aqui, ó, tá uma foto bem legal da Luluca. E depois a gente coloca o Ligons. Mano, vai ficar bom. Mano, já que vai vir a Luluca de barba. Acho que vai dar a Luluca de barba. Imagina cair um God pra finalizar. Hum, é bom, hein? Opa! Que 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 você diz? Que que você diz? Acho que tá mais bonitinho que todos. Inverte, inverte, inverte. É o último, inverte. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar esse. Não sei o que esperar, velho. Acho que... Mano, eu achei muito bom o outro, tá? O outro eu achei um... Eu achei God, mano. Eu achei... Quem que deu ideia aí de inverter? Foi o passarinho verde. Cara, pra mim é God. Godzinho? Godzinho pra fechar com cereja do bolo. Tipo assim, eu não colocaria no God, mas como é o último, eu acho que merece, tá ligado? Já que é o último... Nossa, nossa, não, 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 não. Diminuiu. Não, acho que... Nossa, eu tô indeciso, velho. Que que você acha? Véi, eu falei... É... Ah, bonitinho então, bonitinho. Na frente do chip do Lucão. Na frente do chip... O primeiro lado bonitinho. Pra mim é isso aí. Beleza, fechou aqui. Então, tá combinado. Esse aqui foi o misturo dos youtubers. E comenta aí qual que você achou melhor. Agora, fi, eu vou embora lá porque eu não gostei de você estar relish não. Tchau. Valeu, galera. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.